Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Temos máquina nova aqui para o canal. Graças a Deus e graças a todos vocês que sempre nos assistem, sempre deixam like, comentam para dar engajamento maior no vídeo e assim o YouTube divulgar com mais frequência aqui na plataforma. Estamos conseguindo mais uma máquina top aqui para o nosso canal. É o computador Acer Nitro 5, pessoal. Meu sonho de consumo. Sempre tive um sonho de ter um computador desses em mãos. Uma vez que eu tinha um computador muito antigo, muito lento, não dava para editar vídeos, não dava para produzir vídeos legais para vocês. Então, graças a Deus, neste mês de janeiro já entremos com o pé direito, conseguindo esta grandiosa máquina aqui para o canal. Então, como eu prometi para vocês desde quando nós tínhamos ali 15, 20 mil inscritos, falava, pessoal, de acordo com o canal, vai crescendo, nós vamos investindo por aqui em máquinas para que vocês tenham um conteúdo melhor, uma imagem melhor, vocês tenham um som melhor. Então, hoje nós já temos ali, para som, nós temos um foninho, né, pessoal? Um foninho de microfone de lapela, né? O meu microfone de lapela capta um som bastante legal para imagens. Nós temos hoje já aqui no canal um Galaxy A52 de 128 GB. Eu sempre tinha problemas, né, pessoal, com memórias. Então, eu gravava o vídeo ali, não poderia armazenar muito o vídeo e já acabava a memória. Então, hoje nós temos aqui um Galaxy A52, 128 GB. Agora, irmãos, no momento, graças a Deus e graças a todos vocês, Deus abençoe a cada um, estamos aí pegando neste computador Acer Nitro 5. E está vindo mais novidades aí para o canal. Nós já compramos, né, estamos para receber uma câmera ali de capacete, para nós estarmos filmando nossos momentos aqui junto com vocês. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês gostaram da nova máquina, deixem nos comentários o que achou. E um grande abraço, Deus abençoe a todos. Continue conosco, que o nosso canal ainda vai chegar nos 100 mil inscritos ainda este ano. Tudo bem? Grande abraço, sintam-se todos abraçados pelo Pedreiro Mineiro.